O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra a nação, tempestades, terremotos, inundações, fomes, pestilências, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito que... Meus filhos, sabe que tem uma unanimidade, unanimidade, que não gosta da minha dissertação, mas vou continuar. É, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiser, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol, o Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um beletinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou índio de Cristo, filho do homem, somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu se joava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é urulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz sejam todos. Quero dizer-lhes, meus filhos, que eu sei que aqueles que são habituados, que assistem todo sábado no programa, podem dizer, poxa, mas ele vem de novo com a dissertação. Mas aqui é um ordem do meu Pai, que eu sou obrigado a explicar essas coisas, falar essas coisas, sempre para os novos ouvintes, para não lhes dar ocasião de serem atormentados pelos espíritos das trevas, que dizem, ah, mas o írio é isso, o írio é aquilo. Então, já na dissertação, explica a minha condição, a minha realidade. Então, espero contar com a vossa compreensão, principalmente daqueles que assistem ao programa Todo Sábado. Faz parte da minha realidade e da obediência minha ao Senhor, meu Pai. Tenham todos a minha paz. Vamos às perguntas, então. A primeira pergunta é de Valmir Kalman. Tem uma pergunta ao nosso mestre para o Justin TV. Devido ao qual minha internet é rural, ela só funciona às vezes. Mestre, quando você fala que só meus filhos me reconhecerão, isso quer dizer os espíritos descendentes de Adão e Eva? Satanás e todo espírito não evoluído que ambiciona o corpo humano? Os meus filhos, que eu digo meus filhos, que eu considero meus filhos, são aqueles a quem Deus, meu Pai, deu o dom de assimilar a minha realidade. Porque estabelecem uma simbiose comigo e com meu Pai. Então, eu falo da parte do meu Pai como sendo eles meus filhos no sentido místico da palavra. Enquanto o demônio, Satanás, que está sempre querendo pegar aqueles que não estão prevenidos, não é que ele é os espíritos que não sabem quem são, sim que ele governe, ele tem poder sobre esses espíritos que ainda não estão preparados para ver, para enxergar, para sentir, não estão ainda sensibilizados com a minha realidade aqui na Terra. É isso. Hoje temos um assunto a ser abordado aqui, muito importante, muito relevante, porque agora mesmo acabei de ver no noticiário uma mulher que jogou criança para fora, ainda com o Codão Blicar, o Brasil está vivendo um dilema muito grande. E agora finalmente a ONU, a Organização das Nações Unidas, elaborou um documento, um manifesto contra a abstenção, a negligência das autoridades brasileiras. Porque demonizaram a palavra aborto, eu também sou contra, mas sou a favor da interrupção da gravidez indesejada, porque essa palavra aborto está muito demonizada. Então, mil vezes melhor que uma mulher interrompa de posse do corpo que ele é de propriedade, que é dela mesma, providencie junto à medicina, dentro das leis, dentro das normas, e que entra o Estado, que o Estado tem que propiciar a mulher, a mocinha, a adolescente, que foi estuprada, ou que foi, enfim, que ela não pôde, não podia estar grave e ficou. Então, antes que o feto adquira o status de criança, que seria passível de ser criado independentemente, antes, nas primeiras semanas, que se faça, sim, com a ajuda do Estado, a interrupção da gravidez. Então, agora, veja que saiu no Estadão, hoje, o resumo, a história da ONU. A ONU finalmente se manifestou em relação às 200 mil mulheres que moram em Porano, aqui no Brasil, por causa da negligência do Estado. Mostra, vê se pode ler para eles, para eles poderem compreender melhor. O governo de Dilma Rousseff foi colocado contra a parede ontem por peritos da ONU, que acusam o Executivo de falta de ação sobre a morte de 200 mil mulheres a cada ano, por causa de abortos de risco. Eles pedem que o país supere suas diferenças políticas e de opinião para salvar essas vítimas. A entidade apresentou seu exame sobre a situação das mulheres no Brasil e não poupou críticas ao governo. O que é que vocês vão fazer com esse problema político enorme que tem? Cobrou a perita suíça Patrícia Schuss. Para os especialistas, a criminalização do aborto está ligada à alta taxa de mortes por ano. Durante a sessão do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, em Genebra, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, em suas cinco horas de debate, não concedeu mais de dois minutos para tratar o assunto. Um dia antes da reunião, ela disse que não abria mão de suas convicções pessoais em relação ao aborto, mas garantiu que apresentaria à ONU as diretrizes do governo. A ministra admitiu que o aborto está entre as cinco principais causas de mortes de mulheres no país, enquanto uma representante do Ministério da Saúde indicou que existem em funcionamento 60 serviços credenciados credenciados para realizar abortos dentro da lei e que essa rede será ampliada. A resposta não convenceu os especialistas, que apontam que a divisão na sociedade brasileira sobre como tratar o assunto não pode ser motivo para permitir que as mortes continuem ocorrendo. E insistiram que o Estado precisa fazer algo. As mulheres vão abortar. Essa é a realidade, disse Magalia Rocha, uma das peritas. O Comitê da ONU não pode defender o aborto, mas queremos que o Estado garanta que mulheres possam velar por suas vidas. Pressionada, a ministra limitou-se a dizer que o tema não era do governo. Essa é uma questão que não diz respeito ao Executivo, mas sim ao Congresso. Há um projeto de lei em tramitação e sabemos da responsabilidade de prevenir mortes femininas e maternas, disse Eleonora. A tentativa de jogar a responsabilidade para o Congresso não foi bem recebida. O que queremos saber é a posição do Estado brasileiro, que é quem está sendo avaliado. Cobrou Magali. Pois é. Então, daí, o que acontece, meus filhos, é que as mulheres da classe média alta, elas não têm problema. Elas têm condições de viajar para o estrangeiro, fazer o aborto num país onde o aborto é normal, legal. Elas têm condições, por último, ainda de contratar uma clínica particular aqui no Brasil e fazer o aborto. O que está acontecendo é que as pobres mulheres da classe baixa, de poucos recursos, elas vão enfiar agulha de crochê nos órgãos internos. Elas usam... Tem a notícia que até controle remoto já foi usado para tentar abordar. São coisas sem abortar. Coisas sem absurdo. Não é para ver. É muito sério isso. É uma coisa muito triste de saber que as autoridades fazem vista grossa em ver e priorizam a vida de embriões em detrimento da vida de uma mulher, de um ser que já está aqui, que já é útil, que trabalha, que tem mais filhos para criar às vezes, porque eles querem obediente aos falsos religiosos, aos que têm lucro com as crianças que nascem sem lar para, em nome delas, pedir mola para a elite. Isso é um absurdo, dois absurdos. Inclusive, eu insisto em dizer que sou contra o aborto. Sou contra essa palavra que está demonizada. Então, sou a favor que interrompa-se a gravidez nas primeiras semanas com o apoio e ajuda do Estado para acabar com essa hipocrisia e essa loucura que é que é engraçado. Já perceberam que, em geral, quem é contra o aborto são os que nunca ficam grávidos? Já perceberam isso? São as bestas abatinadas? São aqueles que estão lá nos seus gabinetes, só usufruindo o lucro obtido da esmola pedida em nome das crianças desamparadas. Vejam bem, meus filhos, isso, a sociedade tem que se acordar para isto. Há dois mil anos, eu já disse que se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, atire para fora, para a luz de ti. E é um grande escândalo, se alguém carregar, por exemplo, um feto dentro do corpo, veja que absurdo que não vem com o cérebro. Sabia que exigem que a pessoa fique mesmo depois que detecta através de ultrassonografia que o feto não vai não vai vir com o cérebro, tem que ficar até o fim, as mulheres vêm cá lá agonizando, sabendo, só para agradar esses fanáticos. Então, sejamos práticos. Entre os males e o menor, digamos que já que demonizaram tanto a palavra aborto, então, sejamos contra o aborto. E a favor da interrupção da gravidez indesejada. Pronto, acabou. Já que a palavra aqui é o problema, então deixamos de lado a palavra aborto. Pronto, sejamos todos contra. Mas a favor, coerentemente, racionalmente, a favor da interrupção da gravidez indesejada. Porque aquela pessoa que não tem como sustentar um filho, que não tem um... O Brasil está... Só quem vive nos seus palácios, nos seus gabinetes, e não conhece as favelas, não conhece a pobreza, a miséria, é que fica a favor, contra o aborto. É isso. Inclusive, é muito louvável que Deus está inspirando as autoridades estrangeiras, os estudiosos, as estatísticas, para eles virem para o Brasil, virem pressionar o Brasil para que alguém faça alguma coisa. Porque quem fica de braço cruzado, vivendo só a vidinha de dondoca ou de ladrão de gravata, não vai querer saber o que está passando nas favelas, o que está passando nas periferias, nas meninas que ficam grávidas com 12, 13 anos, sem querer, e que depois tem que arcar com as consequências. Esse é o problema seríssimo. Agora, no carnaval, imagine quantas mocinhas vão ficar grávidas no carnaval. Imagine quantas. É, e depois, como é que fica? Outra coisa que é importante salientar é que a Itália, notem bem, a Itália, a Espanha e o Portugal já legalizaram o aborto. A Itália, notem bem, uma mulher brasileira que quiser ir para a Itália abortar, pode, lá é legal. Quiser ir para a Itália, bem, sabe o que é a Itália, não é? A Itália, Roma, vocês sabem que lá é a sede da religião que é contra o aborto. A Itália, o Portugal e a Espanha. Quer dizer, qualquer mulher brasileira que tem dinheiro, ela pega um avião, vai lá, se hospeda no hotel, vai lá, visita uma clínica especialista em aborto, faz e volta para cá. Enquanto que as pobrezinhas, as infelizes, as coitadas da periferia que não tem sequer dinheiro para embarcar no avião, tem que ficar aqui vivendo esse sufoco. Eu sei de perto, eu acompanho de perto, eu já tive vários depoimentos, eu sei de coisas horrorosas que acontecem com esses pobres jovens que são vítimas dessa situação. E principalmente aquelas que foram estupradas. aí vem com essa conversa fiada de que existem clínicas especializadas para abortar dentro da lei, balelas, porque a pessoa, para poder, quando ela foi estuprada, para ela conseguir remover o feto, ela tem que entrar no poder judiciário. E todos nós sabemos que a justiça é morosa. Em Curitiba, testemunhei pela televisão uma menina de nove anos que ficava todo dia aparecendo na televisão com aquela barriga dela, dá tristeza de ver. e só quando era com sete meses que o poder judiciário decidiu que ela podia abortar. E daí já tinha, é óbvio que daí o feto já tinha status de crise. Bom, nada mais a declarar, só quero que todos que me ouvem, eu sei que não, são muitos os que me ouvem agora, mas que pensem a favor da vida, da vida com dignidade. Que pensem e se conscientizem que tem uma coisa muito errada no Brasil, no país que Deus me deu o melhor possível. Existe no ar aqui uma energia muito positiva. O céu mais lindo que eu já vi até hoje é o céu de Brasília. Enfim, só vindo conferir, agora é claro que eu sei que tem gente que não se adapta. Eu vejo aí, tem uma tradição aqui em Brasília que quem não conseguiu ficar até cinco anos não consideram daqui. Só depois que a pessoa passou dos cinco anos que eles consideram que era aqui. Eu, da minha parte, eu estou muito agradecido ao pai, os que estão comigo estão satisfeitos, tá? E não estão querendo nunca mais ir embora daqui. É só isso. Tem todas a minha paz. Edgar, os remédios são bons? Devem ser tomados? Aí depende, meu filho. Primeiro, qualquer problema que tem físico que demanda tomar um remédio, a princípio é necessário consultar um especialista, um médico, porque se você está precisando, por exemplo, ele poderia dizer mas Cristo, não, eu recomendo que tome sim, se você quebra a perna, por exemplo, se sofreu, tem que quebra a perna. E daí tem que passar um período até com antibiótico, para não, são coisas assim. Então é necessário, sim. A medicina veio do artíssimo. Deus inspirou os médicos para fazer o bem. É claro que nem sempre eles, porque eles são humanos, às vezes podem extrapolar. Mas a medicina é muito importante, de preferência, é óbvio, não ficar assim entupindo. Nunca assumir a carapuça de, de, como é o nome? De hipocondríaco. Não. só quando é necessário. Daí vai lá, toma aquela quantidade de remédio necessária e pronto. E depois agradece ao pai e volta à vida normal. Não pode viciar nos remédios. Essa que é a verdade. Procurar tomar corretamente de acordo com a prescrição do médico e pronto. Pedir ao pai antes de consultar o médico. Pedir ao pai que inspire ele para que ele te receite corretamente. sempre pedir ao senhor que inspire que daí não tem perigo. Se você vai subter, se é uma cirurgia, por exemplo, pede ao pai antes. Eu tenho visto casos de pessoas que o médico deixa até uma tesoura dentro da barriga. Para não acontecer essas coisas, pensa o pai primeiro, antes de ir lá. Eu também vi a notícia de uma pessoa que foi cortar uma perna fora e o médico acabou cortando a outra. Então tem que pedir ao pai sempre que for ao médico ou qualquer coisa que empolga ao dentista, pedir a ele que inspire o profissional para que ele faça um bom trabalho, para que ele inspirado faça o que é necessário. Pronto. Periquito ateu. Henri, segundo o livro História da Bíblia de Hendrik, os babilônicos teriam desenvolvido as leis morais mais tarde incorporadas por você quando era Moisés nos Dez Mandamentos e que ainda hoje constituem os adissércitos do cristianismo. Qual a sua opinião? Eu não conheço esse livro que ele está falando, não conheço esse livro, não conheço esse autor, então eu não posso opinar sobre uma coisa que eu não conheço. Se um dia eu tiver tempo alguém alcançar esse livro e tiver tempo de lê-lo, então daí eu vou poder opinar. Agora não posso opinar porque eu não conheço o livro, não li. Eu só posso opinar sobre coisas que eu li, que eu conheço. Agora, quantas leis estabelecidas pelo meu pai, os Dez Mandamentos, foram estabelecidas por ele. Então não adianta alguém querer dizer que foi tirado daqui ou de lá. A lei é uma só. A verdade é uma só. E a verdade é universal. Se algum povo de outro país também teve inspiração para aplicar ou viver dentro da mesma lei, é porque esse povo estava inspirado por Deus. uma lei é uma só. Então eu já vi muita gente falar que os livros da Bíblia foram copilados ou que isso que aquele outro. Pode falar. Dos Vedas. Dos Vedas, por exemplo. Então nos tempos de Moisés tinha como príncipe do Egito acesso à biblioteca mais atualizada da época. Então se lá dentro da biblioteca, se algum livro no tempo de Moisés tivesse sido lido e lá tivesse a verdade e que Deus tivesse cutucado de olhos isso aqui faz parte da minha lei. Então, obviamente que como Moisés havia de acoplar aquilo ali porque é a ordem do Altíssimo. Agora mesmo para mim, eu, Henrique Cristo aqui, se eu vejo uma coisa, se uma pessoa, um mendigo me trouxer uma coisa para mim, me fizer uma pergunta ou me falar uma coisa e eu detecto que aquilo que ele falou veio do Altíssimo é a verdade, não tenha dúvida que eu aprovo, não tenha dúvida que eu mando que ele passe para frente e que se ensine. Entende? Porque a verdade é universal, a verdade não tem dono. A verdade, o soberano da verdade é Deus. Então ele não deu exclusividade para ninguém sobre a verdade. Ele manda o filho dele, o servo dele de tempos em tempos daqui para despertar as consciências da verdade. Mas ninguém pode se dizer detentor da verdade, porque a verdade é universal. Entende? Edgar, os produtos agrícolas que o senhor planta usam algum tipo de química, agrotóxico ou adubo ecológico como os orgânicos? Ai, meu filho, aí tem um problema seríssimo hoje em dia. A alimentação hoje em dia está um problema, entende? Então às vezes carece-se de colocar alguma coisa, eu não planto pessoalmente, mas aí consultar a minha jardineira e a Ione perguntar o que ela usa, porque eu sei que a gente faz o possível para viver dentro do mais natural possível. Pega os restos de frutos, encasca, se tritura, torna-se uma duva gordura. Ah, tá, exatamente, ela acabou e a Suzana dizia que ela pega e tritura as frutas, ah, esterco de vaca, que eles usam para adubo, tem uma pessoa que vai comprar lá fora e traz aqui um benemédio, é o Numa, meu filho querido e bendito, que comprou uma caminhoneta com carroceria especialmente para isso, para ir buscar adubo, então é mais ou menos isso. Agora, eu lamento sim que existe hoje em dia tanta porcaria, tantas pragas que estão prejudicando a labor, mas nós fizemos o possível para viver o mais natural possível aqui na sede do reino de Deus. O que mais? Sim, Valdeive, Rabi, creio na reencarnação fora de um contexto religioso, se assim for, como seria mesmo? Como é que perguntou? Rabi, creio na reencarnação fora de um contexto religioso, se assim for, como seria mesmo? Eu não entendo se ele diz que crê na reencarnação fora de um contexto religioso, ele mesmo já está dizendo o que ele quer saber, que ele independe de religião para saber que a reencarnação faz parte da lei divina, porque em verdade eu vos digo, a voz que me ouvi isso, reencarnação, lei divina não tem nada a ver com religião, que religião inclusive quando não é um embuste é um equívoco, porque uma vez que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, logo ninguém consegue fugir dele, porque ele é onipresente, ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, então não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, então logo não tem por que religiar com ele se não pode fugir dele, por isso que eu digo que religião quando não é um embuste, um equívoco é um embuste, então o que tem que ser, o que eu faço, eu não sou religioso, sou filósofo, eu ensino filosofia de vida, filosofia de liberdade consciencial, ensino a rezar ao Pai diretamente, direto, sem intermediário, como ensino a rezar ao Pai, como ensino a dois mil anos, está em Mateus 6, versículo 6, orar ao novo Pai Nosso, que é a oração mais poderosa, mais forte que existe, e daí então, cada um deve saber entrar em contato com o Pai, ser intermediário, e pronto, está liberado, era isso que ele perguntou? Acho que sim, ninguém entende muito bem. Ele perguntou de uma forma esquisita, porque se ele crie na reencarnação, porque aliás, quero deixar também claro que reencarnação não é uma questão de crença, não, crença gera fanatismo, a reencarnação é uma questão de consciência, você tem uma consciência que o óbvio é onulante, que o óbvio é gritado, então você tem que ter consciência que a lei da evolução, a lei da reencarnação, a lei do karma, é uma coisa que não dá para mudar, independente de você crer ou não, ela existe a reencarnação, independente. Eu estava vendo agora mesmo um documentário aí que o Galileu, quando ele desenganou, em seguida nasceu aquele, como é? Aquele matemático, Isaac. Newton, Isaac Newton. É, incrível, que está bem, seguiu a minha, deu continuidade, eu estava vendo agora mesmo um documentário, incrível isso, que, então, tudo indica que era o Galileu reencarnado, que ele pegou a mesma linha, deu a continuidade ao trabalho de Galileu, impressionante, entende? Então, se alguém for analisar e montar o quebra-cabeça, diz que também era uma pessoa singular, uma pessoa única, né? E que dedicou a vida dele à ciência, entende? Ao estudo, então é isso. Então, a reencarnação não é uma questão de crença. Claro, a pessoa crendo que existe é um começo para saber, mas é uma questão de consciência, que você pode crer hoje na reencarnação, amanhã não descreia. Mas se você sabe, se você vai a fundo e descobre que a reencarnação faz parte das leis naturais da vida, aí ninguém mais rouba a tua alegria. Tenho dito, meus filhos. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Confsognathus. Confsognathus. Mestre, as cores de suas roupas, dobração da solst, etc., têm algum significado simbólico? Bem, cada coisa no reino de Deus tem um significado simbólico e prático. Por exemplo, no caso da minha vestimenta, a túnica, eu assumi minhas vestes de outrora por ordem do meu pai e não foi fácil. quem quiser ler na minha literatura pode dar toda a explicação etapa por etapa. A túnica, a sandália, o manto, tudo conforme eu fui obtendo de acordo com a ordem do artíssimo. Então, quer dizer, isso eu não vou poder explicar agora, mas quem quiser e tiver interesse em saber cada coisa, como é que eu fui agregando a minha indumentária, inclusive, não raro, com grande dificuldade. Então, agora, quantas cores da SOSTA, do símbolo da SOSTA, também, quem quiser, pode ver lá na internet, se não me engano, eu estou lá também na internet como é que nasceu o símbolo da SOSTA, o significado, e também, tudo, está tudo aí explicado em literatura. Então, não vou voltar ao assunto, porque quem devera, se quiser saber, devera pesquisar, se quiser, pode solicitar, inclusive, para as discípulas da assessoria, qual é a forma mais fácil de localizar o assunto, e pronto, se for para explicar isso aqui, todos os detalhes de novo, uns, o interessado fica satisfeito, mas o restante vai dizer, pô, eu não estava a fim de escutar um sede não tão longo. Então, busca na internet, lá na página enriquez.org.br, e lá está tudo explicado, para aqueles que não sabem, tem mais de 300 perguntas respondidas. Então, tem tudo, detalhadamente, tanto no enriquez.org.br, .org.net, como .org.br, está disponível, tá? TDSK, Inri, por favor, conte-nos como foi seu encontro com Judas Iscariotes reencarnado, abraço. Imagina só, se eu vou contar tudo isso de novo. Já tem em outros programas. É? Já tem lá. Já falei, quiser, de novo, se quiser, tem a... E na entrevista que o senhor deu para a revista Hype, o senhor fala em detalhes. Isso, na revista Hype, exatamente. E também, deve ter lá na internet, se quiser, até conseguir fotos dele, tudo, mas só que eu repeti tudo de novo minhas escusas, tá, meus filhinhos? Eu queria dizer uma coisa para vocês, que faziam, esse ano, a Solstria comemora 30 anos, dia 28 agora, vai fazer 30 anos da instituição da Solstria. Então, imagine só, 30 anos, então, há 30 anos eu respondendo, estou aqui com boa vontade para responder, mas não as coisas que estão tão batidas, que estão tão disponibilizadas. Então, vamos para uma outra pergunta que possa ser útil para todo mundo. Agora, como é que foi o meu encontro com o Júlio de Scariotas, né, cujo nome, se viu, o nome dele, atual, é Cristiano Alipé, a Cristiana Obrie, então, deixa-me para o outro dia, tem toda a minha parte, vai verificar lá na internet, vai saber tudo lá, procure, e encontrará. Bob Merlin, Mestre Ingrid, sendo o demônio um anjo caído, é possível que ele seja perdoado por Deus e se for o caso assim, acabaria o mal para o demônio? Olha, filho, como a gente se preocupa com o demônio caído, o anjo caído, o anjo levantado, o demônio, em primeiro lugar, não é um macaco com chifre e rabo como ensinado, é um corpo sutil. Caído ou não caído é metaforicamente que se diz que é um anjo caído. É uma energia, um corpo energético que atua sobre as pessoas e nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Ele exige porque Deus permitiu que ele cumpra a função dele, que é levar o indivíduo à purgação. Uma pessoa ingênua recebe uma ordem do demônio e vai fazer depois vai ter que purgar e vai evoluir até aprender a discernir entre o bem e o mal. Até o filho do homem que você fala há dois mil anos teve que no jejum ter longos colóquios com ele e sempre ele tentava me convencer a obedecê-lo e eu não obedeci. E ainda continua a mesma coisa. Eu obedeço o Senhor, somente o Senhor. Então é isso que eu exorto os filhos de Deus a invocar o Senhor e invocar ele e pedir só a ele. Ah, eu queria chamar a atenção para um detalhe que esses dias até vou elaborar uma mensagem sobre esse assunto que esses dias eu ouvi alguém dizer que não gosta de oração feita. Ele gosta de falar com Deus Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso. então daí eu queria explicar que a oração que meu pai mandou ensinar tanto há dois mil anos o Pai Nosso Antigo como o atual o objetivo é como se fosse uma senha para falar com ele. Depois que você fez a oração que você invocou ele dentro daquelas condições que eu ensinei e ensino aí tu pode pedir a ele humildemente o que precisas e se for para o teu bem ele te concederá. Agora, se tu pedir a Deus assim, desordenadamente tu gritar para ele eu preciso como os fariseus gritam Deus, eu preciso. Aí, tu ficas patinando no escuro meu filho. Então, tu pede ao Pai humildemente invoca a ele assim que havia o novo Pai Nosso que eu ensinei e repito de novo. O Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita a tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo manchar que emana de ti aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje e sempre o Pai aí, depois que fizer essa oração aí, tu pode pedir ao Pai humildemente e ele te considerar se é para o teu bem quer dizer, tu pode pedir uma coisa que não é para o teu bem que tu pensas que é Emmanuel então ele que sabe tudo te concede a graça das coisas que são para o teu benefício e de acordo com o teu merecimento meu filho, tá? Então, sempre lembra disto que invocar o Pai depois se alguém quiser aprender essa oração pode solicitar pode ver lá na internet está disponível que é a oração mais forte que eu conheço que dá mais resultado resultado mais imediato tem a minha paz Bruno se um dia o senhor criar um bloco de carnaval qual seria o nome dele? graças a Deus quando eu vou criar um bloco de carnaval meu filho eu diria assim a festa da carne ela tem os resultados além do cortejo de doenças que a pessoa pode obter durante a festa da carne e as gravidez indeseiráveis e depois por último é imprevisível o resultado da ressaca de quem enche o pandúrio de porcaria do carnaval então meus filhos a festa da carne como bem dizem o carnaval faz parte da purgação só que eu jamais criaria um bloco de carnaval tem um nome pode ser exaltaíne olha só o que é isso exaltaíne tem gente que exalta samba então a gente iria exaltaíne olha só está saindo uma mas está saindo pior que engomenda minha filha está ironizando mesmo ou então aquele outro que você falou lá marotos do hindi o hindi e carnaval não combina não dá certo nada contra que eu sei que faz parte hein pois é porque nada contra porque eu sei que faz parte do processo de purgação e é um período que as pessoas se extravasam elas fazem aquilo que elas não tem coragem de fazer o retorno do ano tudo fantasia tudo ilusão Sandro boa noite a todos Henri Cristo o senhor poderia falar da logosofia logosofia é uma nova ciência que explora o homem por inteiro aproveitando todo o seu potencial psicológico mental e espiritual o objetivo é conduzir o homem ao conhecimento de si mesmo bem bem-vindo a logosofia bem-vindo os conhecimentos que facultem o indivíduo se conhecer por inteiro o ideal é que o homem se conhecesse por dentro também sim então é a primeira vez que eu vejo falar essa palavra mas seja muito bem-vindo é uma nova ciência se lembra por um argentino então que seja muito bem-vinda tudo que fizeram bem todas as novas ciências que vieram contribuir para o bem-estar dos filhos da mãe terra seja bem-vinda se Deus inspirou alguém a fazer a propiciar uma nova ciência ótimo os conhecimentos científicos são sempre bem-vindos e quando praticados para o bem Bob Merlin Henry qual o caminho mais fácil para ser um bom cristão e alcançar a salvação obrigado o caminho mais fácil para ser um bom cristão primeiro é não querer ser cristão esse é o primeiro caminho que é uma palavra muito batida cristão eu sou cristão é o caminho de buscar a liberdade de conscienciar de ter uma conexão diretamente com Deus porque a maioria esmagadora dos habitantes da terra que se rotular o cristão são anticristos são contra Deus e contra o Filho de Deus que vos fala então não é um rótulo ortodoxo cristão então ser um bom para consigo mesmo e não confundir bom com bobo hein meu filho cuidado que as vezes as pessoas já ouvem ai como ele é bonzinho ai como ele é boazinha está dizendo ai como ele é bobinho ai como ele é bobinha tem muito cuidado com a interpretação equivocada das pronúncias é como é bonzinho como é bobinha como é bobinha tem que ser sempre pisando firme na terra empunhando a bandeira da racionalidade sempre nunca deixar de lado a racionalidade buscando sempre inspiração no Pai para andar erguido sobre a terra e não deixar ninguém se fazer de bom quantos tem nesse planeta terra nesse Brasil que aceitaram que um lobo montasse no dorso e chupasse 10% de seu salário quantos aceitaram isto ainda com o status de evangelho e ficam zangados quando falam mas é verdade entende que o verdadeiro evangélico é aquele que leva a ser o que eu ensinei o que está no evangelho e não aquele que obedece o lobo com o pé de oveira então eu queria que eu gostasse o lobo não dá para mostrar agora o lobo descobrimos um lobo ali sob medida não está aí agora é tipo senão eu poderia mostrar para ele o lobo vestido com pele de ovelha bonito um lobo até com a cara meio de deboche assim se ela não pode mostrar agora uma outra hora ela mostra se ela não se ela não vai encontrar o lobo Edgar esse homem Carlos Heitor Cony da ABL apesar da cultura parece ser pouco esclarecido e desinformado a respeito do senhor o estudo não deveria deixar o homem mais inteligente? o estudo deveria deixar o homem mais inteligente mas se você for ensinar um jegue fazer um jumento um jegue ouvir n litanias e ladainhas e dissertações etc etc e ele vai quando muitos aí falando resmungando como é que chama o mesmo que o bicho que ele faz ele zura zurrando zurrando aquelas coisas foi feita então se ele veja bem esse cidadão aí que tu acabas de falar o Heitor Cony é bom já que a Bordeaux está vendo uma pessoa de fora que já está caindo na ficha então se ele se ele não fosse burro né eu vou dizer bem assim eu já tinha aparecido em cena imediatamente a verdade Henry me desculpe eu me equivoquei eu viajei na maionese eu disse que tu eras isso que tu eras aquilo disse que tu tinhas um nome que não tem nada a ver porque depois a polícia federal investigou meu passado todo sabe que meu nome profano não que me deram quando eu nasci que me registrar era Álvar e nunca é o Tépe ou Gonzaga imagina nada quanto Térpio mas é o nome que ele botou que é meu fora outras sandícias que ele colocou lá que não tem nada a ver que eu tenho ofício de bancário imagina que eu não tenho estudo acadêmico para ser bancário não tenho se eu forçado a reconhecer que eu estudei só meu pai me levou a estudar só para ser alfabetizado três anos na escola pública depois que me instrui é ele eu sou Té montar há 20 anos atrás até fazer um exame grafotécnico comigo eles ficavam dizendo que eu não que eu tinha estudado aí depois compreenderam através de um exame grafotécnico que eu estava falando a verdade que eu não estudei em escola mais que três anos então aí esse homem ele fala um monte de bobagem mas ele podia inclusive eu diria o seguinte que antes de ele partir desse mundo para o outro ele deveria corrigir isso por ele eu ainda nem nem acionei o poder judiciário por conta dessa montoeira de calúnia que ele dirigiu contra mim bobagens não eu penso enquanto estou avisando ele que ele tem eu espero sim que um espírito de luz avise ele olha Heitor Coni fica melhor você ir lá corrigir e ele também a Academia Brasileira de Letras que vergonha uma instituição tão respeitável até então como ela ficar expondo uma mentira era aquela que ficou provado eu mostrei através do documento posso mostrar que tudo é mentira é então é o Heitor Coni coitado a não ser também que ele já está meio né fora do da responsabilidade digamos escléus a arma nem Lady Gaga vai ver que o armário dele está trancado é ah pode ser que chavear o armário não consegue fugir do armário tá bom pode ser Lady Gaga ah Lady Gaga Lady Gaga ah Lady Gaga ah pode ser Lady Gaga é às vezes eu escutei ele assim naquele programa liberdade de expressão e me parece que está assim entrando e saindo no sanitário e mais tudo bem dá uns gemidos assim né dá uns contorcidos na hora de falar né pode paciência Bob o senhor conhece a bebida Ayahuasca Santo Daime fale ao respeito eu sendo vivendo vida pública aqui no Brasil muitos anos é óbvio que eu sei o que é isto só que eu não aconselho ninguém usar porque é muito perigoso passar para o lado de lá ela mexe com o sistema neuroneal com o canal neuroneal que dá acesso a espíritos externos e o indivíduo pode adquirir um espírito pode pegar ele ali e viciar ele naquilo ali e mudar a personalidade dele completamente inclusive recentemente em São Paulo houve um crime até que chocou a opinião pública de todo o Brasil que uma pessoa que frequentava um ambiente desse que usava essa coisa e como é parece que um artista eu sei que ficou um escândalo muito grande e houve até um assassinato eu não lembro agora mas sei que houve um crime em cima disso aí num 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 desses numa chácara numa chácara lá eu sei que houve até um crime de morte por conta dessa porcaria que eles estavam ingerindo GRS Inri gostaria de saber se existe vida fora da terra se sim existe outros filhos do homem ai como estou já cansando de responder sempre que Deus é onipresente onisciente onipotente então ele tem vida sim Marte Júpiter Platão todo lugar tem vida porque ele é onipresente mas Terráquio só tem na terra meus filhos tem vida havia lá das galáxias cheio de vida porque Deus é onipresente agora vida de Terráquio como bem diz o nome só na terra Terráquio terra 70% água no corpo nosso e o restante terra Vicineu Inri há dois mil anos atrás como como e quando é que Jesus recebeu a revelação de quem era foi da mesma forma que na atual reencarnação há dois mil anos quando igual que agora vinha pequenos flash alguma vez tinha uma luz mas depois tinha que viver vivi 13 dos 13 aos 30 anos 17 anos de vida profana se eu tivesse plena convicção dos 13 aos 30 anos da minha missão eu não poderia deixar de cumpri-la e dos 13 aos 30 anos eu não estava apto então eu tive que passar por um processo de adquisição de conhecimento contemporâneo tive que conviver com certas coisas que fazem parte da vida profana de cada indivíduo porque daí eu adquiri o conhecimento e a certeza de que todos pecam por isso que eu disse que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra porque eu estive no meio dos pecadores participando de tudo e por isso que exigi que João Batista me batizasse porque eu estava vindo do lamassar dos pecados do mundo e só depois do batismo que eu comecei de veras a cumprir a minha missão e a 2 mil anos foi assim e agora também a 2 mil anos para aqueles que não sabem e pensam que não foi assim está em Isaías 7 versículo 14 que estava lá escrito assim que uma virgem que você veria e dava luz a um filho e se chamaria Emmanuel comendo manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem manteiga e mel é experimentar o doce e só ligaram porque a manteiga era feita de leite e coalhado então eu vivi até os 13 anos até os 30 anos conhecendo as misérias do mundo e nessa encarnação também até os 30 anos eu estava conhecendo as misérias do mundo as fraquezas humanas as desgraças enfim tudo o que existe na atual conjuntura de coisas que perturban a vida dos seres humanos o Senhor me levou a conhecer examinar pessoalmente cada coisa para depois cumprir minha missão note bem que há dois mil anos eu cumpri até os 30 anos com o nome de Emmanuel e se alguém duvidar disso então vai lá na Bíblia e vê Isaías 7 versículo 14 só depois dos 30 que eu assumi o nome de Jesus João qual a sua posição sobre a pena de morte a minha posição contra a pena de morte a pena de morte não posso não adianta nem posicionar porque ela está em vigor aqui no Brasil todos os dias estão aplicando a pena de morte aqui no Brasil só que não é uma coisa assim através de legislação é uma penalidade imposta clandestinamente no que concerne os ditames da sociedade contemporânea agora a minha posição sobre a pena de morte é o seguinte que eu considero que o ser humano deveria antes de matar alguém como estão matando tanta gente agora pensar que vai contrair o karma daquele a que ele matou vai ficar com a dívida carmática então eu aconselharia evitar de cometer esses crimes agora se fosse oficializar a pena de morte aqui no Brasil através da legislação e do poder judiciário etc etc seria um verdadeiro banquete de injustiça que muitas vezes uma bola da vez ia ser morta para esconder o verdadeiro criminoso porque aqui no Brasil teria que para haver a pena de morte de verdade teria que fazer uma mudança muito grande na legislação então eu sou contra no caso porque não haveria justiça e não precisa ser no Brasil só nos Estados Unidos esses tempos o indivíduo esperou anos e anos para ir para para ser executado e na última hora não havia aplicação de injeção que aplicava nele que não moria vocês lembram desse espetáculo dantesco é então quer dizer tem além dos homens além da lei dos homens tem o altíssimo que se uma pessoa não é para morrer eu nem sei como é que ficou aquele caso o que fizeram porque ele não morreu parece que foi amnistia eu não sei eu sei que ele ficou ele até pediu que ele facilitasse o trabalho do executor mas não deu certo querido então isso aí fica esse mistério meus filhos o ideal seria que ninguém precisasse matar ninguém que deixasse a mãe natureza seguir o curso dela sem interferência dos seres humanos sem interferência dos crimes etc um dia a humanidade vai se despertar não está longe esse dia e vai ser zerado esse esse banquete de crimes que acontece agora aqui na terra eu sei que depois da catoma nuclear os sobreviventes vão ser mais cautelosos na observância das leis naturais Márcio C Olá Henri sabe-se que a besta do apocalipse é o Papa mas como será a introdução do seu número 666 na mão na fronte das pessoas? não está escrito em nenhum lugar que vai ser introduzido na mão das pessoas está escrito em algum lugar? é que tem um apocalipse que as pessoas que tem a inscrição da besta nas suas frontes uma coisa assim e que tal a cabeça que está impregnada a pessoa que não é a doença o fanatismo então é o fanatismo religioso então é uma metáfora é o fanatismo religioso porque o chapéu da besta já foi detectado e decifrado quem quiser pode ver até na internet o significado onde é que está o 666 a formação do número 666 através das letras que estavam escritas no chapéu da besta quem quiser pode verificar lá o que mais? TDSK e esse Kony é um picareta recebe milhões em dinheiro público porque se diz vítima da revolução de 64 é um canário sem vergonha abraços não sei eu não sabia nem desse detalhe de que ele se diz vítima da revolução mas uma novidade para mim interessante na minha parte eu olho só assim me inspira mais piedade do que qualquer coisa porque na idade dele a melhor coisa que ele podia fazer é corrigir porque quando uma pessoa chega na certa idade ela tem que arrumar a vida dela porque vai já pensou se ele vai deixar para a posteridade esse Kony que ele me caluniou e que insistiu na calúnia 20 anos me caluniando sempre de novo de novo ele vai ter um problema sério para descansar entende? então eu aconselharia ele que ele fosse lá no próprio jornal no mercado miô e fizesse uma serena e competente errata dissesse olha eu me enganei de pessoa eu pensei que era uma pessoa mas era outra e fui falar essas coisas todas do Ingrid mas agora conscientizem que estava errado que o nome dele nunca foi Eutérpio ou Gondário não sei o que lá que ele nunca foi bancário porque até a polícia sabe que eu nunca fui bancário então é uma mentira nada contra os bancários aliás eu considero a profissão de bancário uma profissão normal não tenho contra só que não é o meu ofício eu fui mascato fui padeiro fui verdureiro mas não fui bancário então quer dizer então ele tira essa mentira mais a outra de que eu fui internado que eu posso provar juridicamente que nunca fui internado essa é a calúnia mais idiota que ele pregou contra mim porque eu fui examinado por junta psiquiátrica que disseram que não podiam dar um laudo sobre mim tenho amigos psiquiatras que me encontram que me visitam então ele ele tinha que ver que ele tem que remover essa calúnia bem bem diabólica que ele colocou lá pronto isso para ele não precisar do manicômio porque se ele não retirar eu não respondo pela sanidade dele ele tem que retirar essa mentira essa calúnia tá é tem que retirar eu me enganei eu estava me referindo de outra pessoa pensei que era ele mas não é pronto ou confessa que fez por maldade ou então confessa quem pagou para mentir se ele está sendo pago se ele é um mercenário que não paga para me calumiar então que é hora antes de ele partir para outro mundo que ele confesse esse delito para poder partir em paz pronto só isso eu não quero nada não quero reparação não montarei um processo contra ele pedindo danos não ressarcimento não 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 preciso disto só quero que ele fale a verdade que ele confesse porque veja bem se fosse uma vez só tudo bem mas em 1990 80 90 e pouco na revista Manchete é extinto 91 tá na revista Manchete em 91 depois mais anos depois no livro piano e orquestra de novo parece uma obsessão aí depois por último na Folha de São Paulo em 2000 e o que? 2006 2006 e por último ele postou lá na L como é? ABL então é uma coisa parece que é encomendada parece que ele está sendo remunerado por alguém para me calumniar é então são coisas que ele tem que antes de partir desse mundo corrigir tem todas a minha paz acabaram as perguntas quero dizer mais que eu não tenho na luz de meu pai que é minha preste bem atenção que eu sinto na luz de meu pai que é a mim sem exceção continua amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção é claro que dentro da lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir se desigualmente e desiguar e não me livrem que se desigualam é claro que a minha forma de amar todas as criaturas que se movem sobre a terra é sempre dentro da lei da igualdade então alguém por exemplo que eu amei como ele que acabou me caluniando tantas vezes então eu continuo amando assim porque ele é parte integrando o cosmos do meu pai só que por isso até por amor que estou dizendo para ele parar de caluniar para ele retirar as mentiras fica melhor até para a idade dele então assim também são os outros que me ofenderam que me conspiraram não importa quem seja na luz de meu pai que é em mim continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção mas é aquilo que eu disse carão dentro da lei da igualdade tá ok meus filhos e quero lembrar agora dos beneméritos que eu disse que eu disse para eles desde há uns anos atrás que tomavam a benção no telefone agora quando eu peço a benção ao senhor que saibam que estão incluídos nas minhas bençãos e já no início do programa quando eu peço a benção no início do programa dois motivos um para que sejam abençoados e outro porque eles tenham a luz de compreender o que eu vou falar ainda peço mais uma vez a todos que me ouvem no próximo programa quando vier aqui sejam compreensíveis que eu sou obrigado a proceder sempre de novo com a dissertação até meu pai disse até que toda a humanidade saiba que estou aqui na terra que eu sou eu mesmo e não é uma invencionice e daí todo mundo compreendendo aí meu pai disse que ele mesmo vai me dizer que eu não preciso mais proceder com a dissertação daí eu posso chegar assim em público pedir ao pai a benção falar sem ter que proceder com a dissertação então eu queria só lembrar isso bateu a sede meus filhos eu estou em casa não tenho eu não tenho essas frescuras não não vou tomar água agora não vai pronto quem está me vendo lá se não for meus filhos se quem está ouvindo lá não tem parte comigo paciência eu sou autêntico ah meus filhos uma coisa que todo mundo vai sempre lembrar de mim quando eu partir daqui da terra é que eu fui autêntico fui natural primei por dizer a verdade mesmo correndo risco de ofender não importa às vezes chega uma pessoa perto de mim com um cheiro de né de sanitário eu pego e digo ah meu filhão você tem que tomar bastante água porque tem um cheiro aí é melhor tomar bastante água para tu ter saúde no mínimo dois litros de água por dia pronto se ela me ama se ela é inteligente puxa o Ingrid é meu amigo porque ele quis me ajudar ele me falou a verdade se eu por polidez não deixa ele que se dane poxa ele vai ficar isolado essa pessoa então por isso que eu ensino tomar água porque quando tu tomas água ela renova água que tu tomas não vai direto para a bexiga ela vai passar pelas tuas células vai expelir a água que já está lá transformada em urina e tua teu corpo vai agradecer a renovação da vida ó Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus ares temíveis tudo descobrem tudo veem abençoa os teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre ó Pai ora que me lembrei que tem os australianos estrangeiros ó Pai bendiga os teus com a ajuda como a justiça com a paz ó Pai bendiga os teus com a saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre ó Pai ó Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder ó Pai que ele te deu pois santo a todos benito e fil a ver santé lumière e justiça porque ti se tuta é glória hoje e tu jura meu Pai que a paz seja com todos meus filhos espero em Deus que cada um que me ouve que me assiste se esforce para compreender a minha realidade e receber a benção do Senhor até sábado e até sempre boa noite pessoal tchau